Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você tem uma planilha de desengrossadeira, que seja uma dessa ou uma parecida do outro modelo, que é o doutor da marca, veja este vídeo para não acontecer com você, o que aconteceu aqui com a minha. Foi uma falta aqui, um descuido, que deu um probleminha, eu vou mostrar o que que causou esse problema, como que eu resolvi aqui, um paliativo até eu comprar a peça aqui para colocar. Mas do jeito que eu fiz aqui, ficou funcionando normal. Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal e deixe seu like aí, para poder estar apoiando o canal. Então bora aí, mostrar o que que foi que aconteceu. Aqui o pessoal estava preparando aquela madeira lá para poder passar aqui. Quando eu fui passar, a primeira causa que causou que no último dia que eu usei, eu usei ela de madeira muito baixinha e eu forcei ela para baixar além do limite dela. Então, ela estragou dois dentes aí. Eu abaixei demais, não percebi que já tinha chegado ao limite e forcei. Então, estragou dois dentes da cremalheira. Aí, hoje que eu fui erguer ela para funcionar, eu percebi que ela estava erguendo de um lado e do outro não. Então, eu estava pulando os peãozinhos. Então, a primeira coisa aqui é o que eu tirei ela. O primeiro problema estava estando de pó aqui debaixo dela. Aí, a gente sopra do lado. E esse pó aqui estava pegando os peão. Então, foi um dos problemas também que ajudou a forçar. Então, aqui para desmontar aqui vem essa alça aqui. A maioria tem uma alça aqui. Então, você vai arrancar ela. Tapa erguer aqui assim que sai. Uma tampa bem resistente. Então, eu limpei e arranquei dos dois lados. E aqui, quando girava aqui, ela pulava aqui dois dentes. Então, girava aqui e não girava do outro lado. Então, eu vou mostrar aí. Eu vou arrancar aqui. No caso aqui, eu já regulei a altura. Mas, se acontecer de qual acontecer o quê? Você vai ter que medir de um lado. Porque não está rodando. E rodar desse lado aqui. Vou deixar as duas da mesma altura antes de montar essa peça. Ou, se não, arranca a tampa de cima. E com a chave de fenda, gira a outra parte do peão. E aqui, eu vou mostrar como arrumei isso aqui. Esse gastou aqui, ó. Três dentes aqui. Ele não quebrou. Mas ficou raso. Então, eu vim aqui com... Com a esmeriladeira aqui assim, ó. E abri os dentinhos até em cima. Então, eles eram rasos aqui. Eu levei até lá em riba. Afundei todos eles aqui. Nesse lado aqui. E vou mostrar aqui como que tira isso aqui. Então, esse aqui é só bater aqui assim, ó. Devagarzinho. Vai batendo, rodeando. E aqui assim, ó. Então, tem uma travinha. Esse aqui sai. Esse pauzinho ferrinho. Aí, o que é que eu fiz? Eu peguei uma arruela aqui, ó. Uma arruela três oitavas. Eu fui com as mesmeriladeiras aqui assim. Eu comi isso aqui. Eu comi um pouquinho de cá. Um pouquinho de cá. Até ficar fino. Vou vir com o alicatinho de bico e cortei aqui. Fiz esse vãozinho aqui pra encaixar ali. A minha intenção foi o seguinte. Assim que eu colocar essa arruela, a castanha anda um pouquinho pra dentro, a engrenagem. Então, como ela encaixava só na pontinha aqui assim, ó. Ela vai encaixar aqui na parte de trás, que é onde tá zero ainda, ó. Ela encaixava só na ponta. Então, foi só eu colocar essa arruela aqui, ó. Como eu fiz os dentes em cacaponta mais fino. E aqui, ó. Eu dei uma animadinha aqui e aqui. Nessa aqui. Poder ela descer um pouquinho mais. Enquanto eu comprar uma engrenagem nova que ficar muito baixa, é só eu pôr uma arruelinha daqui e uma daqui. E erguer um pouquinho de novo. Então, encaixou aqui certinho. Aqui, pessoal. Eu limpei aqui. Esse aqui tava cheio de graxa e o pote grudado aqui nessas engrenagens. Esse foi um... Das causas do problema, mas eu forcei ela também. Mais uma coisa que eu tava percebendo. Essa rosca tava bem suja também. Então, eu vim aqui com a rosca aqui, ó. E vim penhar a rosca inteirinha. Porque eu tava forçando a rosca. E essa... E essa... Essas hastes aqui, ó. Quando a planta tava pra cima tava macia e quando tava pra baixo tava dura. Então... Falta passar a graxa, mas tá macia. Eu vim com a escovinha dessa aqui, ó. Aí eu limpei toda a ferrugem. Passei um óleo, limpei. Que não pode deixar... Lubrificado também. Porque não... Ele brudou no porno. Eu limpei aqui tudinho. Passei um thinner. E depois passei um desengripante. Eu removi toda a ferrugem. Pra que ficar... Belezinho novamente. Esse aqui tem que correr maneirinho. Assim, igual quando vem nova. Então, você deixa... Aqui, essa rosca suja. Isso aqui suja. Eu nunca tinha limpado isso aqui até um ano. Então, eu sempre tive o maior cuidado com outras coisas. Mas essa parte aqui... Eu nunca tinha limpado esse eixo aqui, ó. Então, tem que limpar esse eixo, esse... E a rosca. A rosca com escovinha de aço aí, ó. E essa fita aqui eu coloquei que é o limite. Que ela desce. Ela encosta aqui nesses parafusos aqui, ó. Mas como ela é fechada... Eu não tinha percebido. Mas eu vou fazer uma marcaçãozinha depois aqui. Do domino que eu posso descer. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Então, uma dica aí na mesinha lá. Fazer um buraco pro pó cair debaixo dela. E ela já não ficar. Se não colocar... Eu vou fazer isso no rumo aqui que vai aos parafusos. Pra parafusar ela na mesa. Colocar aqui um pouco mais alto. Que eu deixo livre por baixo. Que eu vou estar sempre vendo. E não tem perigo aí de juntar sujeira aqui também nessa engrenagem. A engrenagem aqui, como vocês viram, tá limpa e tá seca. Que eu vou passar uma graxa aqui nessa parte dessas engrenagens aqui. Para os dentes não forçar. E aqui, pessoal. Como vocês viram. Essas barras aqui juntam muito... Aquela seiva da madeira. Principalmente pinos. Pinos tem muito isso. Aquela mesma que gruda no disco da serra. Acaba grudando aqui nessas colunas aqui. E junta o pó da madeira. Que acaba grudando aí nessa rosca. Então... Acaba forçando, né? Que se você roda essa aqui. Que tá com a engrenagem aqui. E força... Essa aqui. Gira livre, né? Que o esforço tá nessa alavanca aqui. Só porque a engrenagem aqui... Se tiver suja do outro lado. Vai forçar as quatro engrenagens. Então... É... Importante tá limpando aqui. Então eu aproveitei que eu abri aqui também. Já dei uma revisada aqui na correia dela. Tá tudo beleza. Que é essa tampa aqui. Não tinha sujeira nenhuma. Já dei uma geralzinha aqui. E qualquer dia desse aí. Eu vou dar uma amoração nessas facas aí. Mas resolveu o problema aqui. Não vai precisar de eu comprar essas engrenagens agora. Mas assim que possível. Vou comprar. Mas não tem precisão. Porque funcionou perfeitamente. E esse aqui. Não é um engrenagem que faz parte do funcionamento dela. É só pra descer. E subir a lâmina. Então não tem nada a ver com o motor. Esse aqui não tem perigo nenhum. Então reparem que você pode fazer aí. Se for pra esperar. Eu tô precisando. Daquilo ali rápido, né? De fazer aqui o serviço ali. E se for pra esperar uma engrenagem aí. Pela internet. Vai gastar uns três dias. No mínimo, né? Eu tô aqui em Goiás. E os trens quase tudo bem de São Paulo. Então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostou do vídeo aí. Deixa o like de vocês. E se você tem uma desengrossadeira. Fica de olho nisso aí. Porque tem umas que tem engrenagem nem de ferro. Igual essa aqui não. Tem umas que é de prático, né? E fica de olho nisso aí. Pra não acontecer com vocês. Igual aconteceu comigo aqui. E até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí